Olá, o doleiro Alberto Youssef declarou em sua delação premiada que o ex-deputado federal baiano e hoje conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia, Mário Negromonte, continuou a receber propina escondido da Executiva Nacional do Partido Progressista, o PP. Segundo investigadores da Lava Jato, os repasses tinham como objetivo amenizar uma briga interna entre grupos liderados por um lado por Mário Negromonte e do outro o senador do Piauí, Ciro Nogueira, dentro do Partido Progressista. O deputado federal Jorge Sola voltou a reforçar a sua predileção pelo nome do ministro da Cultura, Juca Ferreira, na disputa pela Prefeitura de Salvador pelo PT. Em entrevista ao programa Se Liga Bocão na Itapuã FM, o deputado disse que Juca Ferreira reúne condições para fazer um debate de políticas urbanas para a população de Salvador e não para a elite, em uma clara crítica à gestão do prefeito ACM Neto. Já o presidente do PTN na Bahia, João Carlos Bacelá, negou que haverá mudanças na direção do DETRAN, hoje dirigido, na verdade, por Maurício Bacelá. O dirigente do partido negou ainda que tenham deputados insatisfeitos com a gestão de Maurício Bacelá à frente do órgão. Para mais informações, acesse bocaonews.com.br. Até mais.